Fala rapaziada, beleza? Antes de qualquer coisa, quero convidar vocês aí a se inscrever no canal, né? Vou deixar meu link também aqui do Instagram, beleza? Essa semana eu fui no correio, né? Como eu faço muita compra pela internet, eu recebi uma carta, tá ligado? E quando eu fui perguntar o que veio pra mim, fora as encomendas, daí veio essa carta aqui, ó. Que eu já abri, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, pode ver aqui, ó, caixa postada dos Estados Unidos, Chicago, entendeu? Então, mais ou menos, eu já imaginava o que que seria, entendeu? Que seria do YouTube, do AdSense, como eu ganho dinheiro pelo YouTube, essas paradas, já imaginei que era sobre as informações fiscais, né? Mas muita gente que recebeu essa carta, que também é parceiro igual eu do YouTube, ficou com medo, pensou assim, meu Deus, mas que que é? Será que eu devo pro governo americano? Será que eu vou ser preso? Porque lá essa parada de imposto de renda é mais embaixo, né, do que aqui, entendeu? O negócio é que eles levam mais a sério, tá ligado? Mas primeiramente não precisa se preocupar, tá ligado? Aí, como eu falei, eu já imaginei que era sobre as informações fiscais do ano passado, né? Porque em março do ano passado, o YouTube anunciou, né? O Google anunciou que os canais fora dos Estados Unidos seriam tributados em até 30% da sua receita, tá ligado? E logo em seguida apareceu no meu AdSense lá, que eu entro com frequência, uma notificação, pedindo pra preencher as informações fiscais, entendeu? Se não, meu dinheiro não ia, ia ficar bloqueado, não ia receber, se por exemplo, esse mês eu completar 100 dólares, porque tu só consegue receber no YouTube, se tu completa 100 dólares, tá ligado? 99 pra baixo não, aí tu configura, se tu quiser começar a receber a 150 dólares por mês, 200, entendeu? Então, ia ficar bloqueado. Aí eu preencher as informações fiscais, depois de uns dias aparecer o que foi aprovado, aparece essa mensagem nos canais, Depois o status fica assim, ó, entendeu? Então, tipo, e logo depois comecei a receber normalmente como antes, entendeu? Então, deu tudo o correto, né? Então, tipo, mas por que que veio essa carta? Eu vou mostrar aqui, veio em 3 formulários, né? Pode ver, ó, vem em 3 formulários, ó. Que tá, tá escrita aqui, 1042 traço S, né? Ó, 2021, que é relacionado às informações fiscais do ano passado, né? Pode ver, ó, tá quase tudo em inglês. Só que tem uma parte que tá em espanhol, aí eu traduzi uma parte, aí fala nessa parte que não é obrigatório, é tu retornar, preencher e retornar pros Estados Unidos, você que mora fora dos Estados Unidos, entendeu? Então, então você não precisa se preocupar que não precisa preencher esses 3 formulários, entendeu? Mas por que que eu recebi isso aí, então, entendeu? Tem gente que até recebeu por e-mail, não nem recebeu por carta, tá ligado? Então, por que que veio isso aí pra mim, então? É porque, tipo, tem um dinheiro retido teu lá nos Estados Unidos que tu pode resgatar, tá ligado? Tipo, vou dar um exemplo aqui, quem não... Vou dar um exemplo aqui no Brasil, tipo, no meu caso, eu declaro imposto de renda, tipo, todo ano. Então, depois tem um dinheiro pra receber da restituição, não tem? Aí, tipo, quando tu vai lá declarar, tu bota os teus dados bancários, tem um valor pra receber. É a mesma coisa essa parada aí dos tributos dos Estados Unidos, tá ligado? Tem um dinheiro lá pra te receber, pra te resgatar. Só que eu vou ser bem certo com você, se você não recebe muito dinheiro pro YouTube, não vale a pena. Pra te ir atrás disso aí, tu tem que ganhar uns 100, 200 mil por mês, tá ligado? De YouTube, pra valer a pena, tá ligado? Porque pra te resgatar esse dinheiro não é uma coisa fácil, tu tem que procurar um contador especialista nesse tipo de caso, tá ligado? Entendeu? Agora, se tu recebe não muita grana do YouTube, então não vale a pena, tá ligado? Então, eu só fiz esse vídeo pra vocês aí que tá preocupado com isso, é ficar de boa, tá ligado? Não precisa preencher, só deixar guardado, tá ligado? Então, igual no meu caso, tá ligado? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esqueça de deixar o like, beleza? Falou!